Ela competiu, gente, ela conquistou medalha e, claro, né, os 16 anos, ela também curtiu a Disney em Paris, a Raíssa Leal já não é mais a fadinha, ela agora é a gigante Raíssa Leal. Ah, pra mim, na verdade, não cai a ficha, assim, de tão nova conseguir esse feito, né, porque não é todo mundo que com 16 anos tem duas Olimpíadas, então, pra mim, é algo muito, muito especial, é algo que eu tô tentando assimilar tudo certo, porque tem muita coisa na minha cabeça, assim, tanto de medalha quanto todo mundo da minha família, todas as coisas que eu consegui fazer, o quão grande isso foi e que agora que eu entendo qual é o peso da Olimpíada, eu entendo o quão grande isso é e o porquê que isso acontece somente em 4 ou 4 anos. Na hora que eu cheguei aqui, cara, eu não sabia, por Deus, aqui, eu não sabia que tinha tanta gente. E é um carinho muito grande que eu recebo de todo mundo e que eu me sinto muito acolhida. Eu faço terapia duas vezes por semana, não só pra entender, óbvio, minha vida profissional, mas entender minha vida pessoal também, que é muito importante, até porque eu sou uma adolescente ainda, eu tenho 16 anos, e, enfim, mas tudo isso que tá acontecendo pra mim, cara, é algo que eu nunca imaginei e que eu me sinto muito feliz mesmo. Cara, eu fico muito, muito, muito feliz de ver o nível que o skate feminino tá chegando. A gente viu também que o primeiro 9 que saiu foi nessa Olimpíada, na última não teve. Então, isso é algo tão grande, que só quem tá dentro do skate sabe e é o que vai continuar crescendo cada vez mais. É isso, vocês vão só ver melhorar. Até lá, tem muita coisa pra acontecer. Em 4 anos a gente muda bastante. Em 3 anos eu já mudei bastante. E lá eu já vou estar maior de idade, já vou estar com 20 anos. E isso tá uma loucura na minha cabeça. Mas eu quero chegar lá forte. Eu quero, na verdade, chegar lá. Eu quero treinar muitas manobras novas. Eu quero me divertir e mostrar o skate mais leve. E quem sabe uma medalha de ouro.